Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos mostrar como fazer lembrancinhas de forma rápida, fácil e econômica. Vamos utilizar EVA, plástico adesivo com glitter e embalagens de plásticos descartáveis. Na demonstração de hoje vamos utilizar uma embalagem com tampa. Para isso, fizemos um recorte redondo de EVA e vamos encaixar na tampa. Veja só, colada. Vamos colar também um lacinho para dar aquele visual. Veja só, olha só que legal, ficou essa tampa de lembrancinha também com lacinho. Olha só, que legal. Agora nós vamos cobrir a embalagem com plástico adesivo azul. É claro que você pode usar outras cores, de acordo com a sua criatividade. Azul, vermelho e pode usar também outras embalagens, como copos descartáveis, garrafas pets e outros mais que você achar interessante. Vamos cobrir mais uma parte aqui da embalagem com plástico adesivo azul. Então vai ficando dessa forma. Bem bacana, uma lembrancinha muito bonita. Essas partes que sobram nós vamos cortar para que as pontas possam se ajustarem aqui e ficar bem apoiadas. Então vai ficando assim, dessa forma. Olha só, que legal. Mais uma vez vamos utilizar o plástico adesivo, dessa vez vermelho, dessa vez vermelho e vamos fazer um detalhe aqui na parte de cima da embalagem, próxima abertura, para ficar mais bacana. Olha só, nós vamos levar até na outra ponta e o que sobrar aqui nós cortamos. tiramos o excesso, apóia, tá vendo? Ficou legal? Utilizar mais uma fitinha vermelha do plástico adesivo, agora para colocar na parte de baixo aqui da lembrancinha. Vamos também circular toda ela, de forma até uma ponta, de forma até uma ponta encontrar com a outra, cobrindo toda a embalagem. Olha só, cortamos o excesso e ela vai tomando forma. Ficou dessa forma. Olha que legal esse acabamento. Olha, muito lindo mesmo. com mais um detalhe do plástico adesivo azul, nós vamos circular aqui a tampa, fazendo mais um detalhe, para ficar mais bonita a nossa lembrancinha. Também circulando toda a tampa, encaixando uma ponta na outra, e aí ela fica toda apoiadinha. Olha só que legal ficou essa lembrancinha, muito linda. Vamos dar mais um realce aqui, aqui, vamos usar essas meias pérolas, para colocar aqui nessa lembrancinha. Aqui um mais uma, você pode usar a quantidade que desejar, dá um realce muito lindo. Aqui a nossa embalagem está ficando, transformando em uma lembrancinha muito bacana, muito fácil de fazer e econômica. Veja só. Então aqui está pronta a nossa embalagem. Você pode colocar um bombom, ou o que você desejar. Fica a seu desejo.